Nós, vereadores da base, estamos sentindo dificuldade em algumas questões. Quando falei da demora lá das respostas para o requerimento, essa semana já teve um torpeiro falando que a culpa é dos funcionários indicados por muitas composições vereadoras. Aí eu fiquei muito mais assustado, porque eu percebi que o risco é muito maior. Porque tais requerimentos, na verdade, pelo menos é a forma que eu entendo, me corriga se eu estiver errado, é o chefe da pasta que tem que responder. É ele que tem que dar o quarto das respostas que vai dar para essa conceituada casa. Não é para os cargos de carreira, cargos de sombra-comissionado. Então, peraí, está pinto com o meu corpo. E quando eu faço essa fala, eu não falo mal do prefeito Paulo Comando, que acaba sendo culpado, por quê? Porque na secretaria ficam pessoas com esse tipo de comportamento. Ficam com esse tipo de comportamento. Jornal DBC Web Ficam com o meu corpo.